Olá, bem-vindos ao Making Sense. Apresentamos a EASY 2018. Com um novo quadro e um novo painel codificado, a e-bike mais querida do Brasil apresenta suas novas cores. Com um motor dianteiro de 250 watts e uma bateria de litro de 36 volts, a EASY é a maneira mais fácil de se deslocar pela cidade. Te vejo na rua.